Sinto-me segura, quer dizer, inicialmente quando eu cheguei cá no bairro, fui muito bem aceito, tive a honra de conhecer o fornecido Tijoão, que me aqui muita ajuda, entretanto a tia Alice, uma pessoa aqui fundamental, aqui ao meu lado, depois pouco a pouco eu fui giliano, criando, digamos, amizade, criando empatia com as pessoas, contei com o apoio da dona Fátima inicialmente, que é aqui do cabeleireiro e aqui do café, que me deu muita ajuda, portanto eu fui bem aceita, as coisas correram bem, portanto sinto-me bem aqui no bairro. Uma coisa má que fizeram foi isolar este bairro, alinha-se para o bairro, de onde tinha ligação, tinha passagem de nível, e as pessoas passavam daqui para lá para outra, agora não, ou só vinha a ponte, o ferro que está ali, não, mas, este bairro está aí do lado, pronto. Antes tinha, era quase impossível arranjar aqui uma loja, levar uma loja, agora, que há mais lojas fechadas do que a trabalhar, só aqui, olha, e eu, estou aqui há seis anos, também teve fechada há muitos anos, agora, estava alguma aqui que teve levado aí três meses, foram-se embora, a seguir está uma outra, tão bem, até. É espetacular, é espetacular, não se pode dizer o contrário, pessoas que se respeitam uns aos outros, temos aí três EFNIs, como o Bóssia Estada, o Cigano, o Africano e o Tito Vires, de origem, e eles andam-nos todos muito bem, sem dúvida. Está pior neste momento, ou seja, sempre cedo, é os autocarros, porque, no que diz respeito a transporte, estamos muito, mas muito mal servidos. Mudou no bairro, olha, mudou quase tudo, limpeza, as pessoas, são mais educadas, os vizinhos, boa, boa, não tive problemas nenhum. Mudou muito, bom, para conviverem, em comunidade, em toda a comunidade, para que nós vivíamos isolados, nas barracas, não é? E, então, nas casas mudou tudo. Tem conhecimento do Festival da Ponte? Tenho. E foi o ano passado? Sim, o ano passado. Gostou. Gostei. E achou. Gostei muito. Hoje participou do Festival da Ponte. E este ano vai participar outra vez? Vou. Mudou o comportamento das pessoas, ou mandaram o Cristo pela Janela, um centro de convívio e um parque, para as crianças, para as pessoas não terem se apegado, se fazem nada, se ligarem a ver televisão, faz mal a ser, podem ir aí à rua, pontos, para viver uns com os outros. Os balones para as crianças, um café, falta aqui o culto, o culto das ciganos, falta aqui também. Mudaria ali a vela, metia lá um campo, mudava ali o parque de trás, mudava aqui muita coisa, fazer um parque de sancionamento, para os jantar a receber e aí o passeio, depois não, porque nós não conseguimos passar. É muita coisa para fazer aqui. É, vamos mudar, a gente vai mudar, a gente cria um parque para os miúdos, a gente cria um convivente dos velhos que a gente não temos, a gente cria um sítio que a gente fazia, pronto, um tarde, um freado, um finissumana, para a gente tivesse um convivente, que a gente convivia um sítio, como muito bairro lá que a gente não temos. Esse ponto praticamente trouxe muita coisa para o bairro, mas trouxe também muita desgraça para o bairro, porque esse ponto praticamente está sempre variado. Há pessoas que é doente, há pessoas que vão fazer compras, a gente não tem nada aqui, vamos ao outro lado do rio, ao outro lado de linha, podemos que arriscamos aqui, temos que se preocupar, e isso é o ponto. Isto é uma coisa que toda a gente está a queixar ou a mesma coisa. A associação está a fazer a sua parte. É importante perceber que alguém responsável por elas e alguém que representa a sociedade, a comunidade, entre aspas, perante o exterior. Uma associação tem isso, tem tudo para dar certo a associação. Legenda Adriana Zanotto